A procuradora-geral da Venezuela, Luisa Ortega Dias, disse que o novo Ministério para o Sistema Penitenciário vai humanizar o tratamento dos presos no país. Um ministério para as prisões que só vai administrar o aspecto penitenciário, porque não é somente a pessoa custodiada que está privada de liberdade, mas o que implica o regime penitenciário, ou seja, garantir o direito à saúde, à educação, ao trabalho, à cultura, ao esporte, inclusive ao ócio. Então, uma equipe que se encarregue de desenhar uma política a nível de Estado venezuelano para garantir aos internos todos esses direitos.